Tive que aprender a contar até quarenta e dois, bem devagar Pra esperar a hora exata de você chegar E mesmo sem te conhecer ainda, posso afirmar Que eu te reconheceria no primeiro olhar Nossas vidas tem o mesmo DNA De nada adiantaria a gente negar Nossas vidas tem o mesmo DNA E agora uma parte minha vai continuar Nossas vidas tem o mesmo DNA 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 Tá aqui na porta, você já tava conseguindo, é só ter calma Não, quer passar Vai Tão fusa Tão fusa Não, quer passar Tive Tive Ele não deu a morrer! He's Intentional He's Intentional He's Intentional And if I were playing Yeah, baby Oh 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 Oh